Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou apresentar cinco tarefas que são rotineiras em análise de dados e o objetivo vai ser traduzir elas de Python para SQL. Então o objetivo aqui é justamente você, usuário de Python, que está acostumado a fazer processamento, tratamento, análise de dados no Python, também aprender a fazer em SQL, porque é muito provável que uma hora ou outra você vai precisar utilizar SQL para fazer esses procedimentos, principalmente quando você vai tratar de um volume maior de dados. Então eu tenho aqui uma base de dados de exemplo, são dados econômicos disponíveis lá no site do IBGE, são dados referentes à taxa de inflação mensurada pelo IPCA, referente ao período de dezembro de 2022, a gente tem aqui esses dados desagregados. Então tem aí o preço do feijão, do arroz, do tomate, a variação desse preço nesse período de dezembro. Tem aqui variação mensal, variação acumulada em 12 meses e os pesos desses itens aí no índice nacional. Então vamos pegar essa base de dados, vamos importar lá no Python, criamos lá um banco de dados e a gente mostra as cinco tarefas lado a lado em ambas as linguagens, linguagem de programação Python e linguagem de consulta SQL. Então estão aqui os pacotes de Python que a gente precisa para reproduzir o exercício, então eu vou passar mais direto aqui na parte de código, eu já fiz esse mesmo procedimento com outras linguagens, a gente já mostrou de R para SQL, de Excel para SQL e agora de Python para SQL. Então eu vou passar mais direto ao ponto aqui para ser mais breve e otimizar o tempo. Então aqui são as bibliotecas, a gente importa elas, está iniciando aí o ambiente. Então está aí. Eu vou importar os dados de exemplo, vem lá do site do IBGE, a gente baixa eles para um arquivo dados.zip, vai ficar salvo aqui na pastinha temporariamente. Estou usando aqui o Google Colab, é um ambiente gratuito, acessível para todo mundo, então você consegue reproduzir o código. Uma vez que eu baixei o zip, eu descompacto ele e leio a planilha de Excel que eu acabei de exibir, as duas folhas ali, a variação mensal e os pesos mensais de cada subíter. Então tem aí duas tabelinhas e eu crio um banco de dados SQLite, para a gente poder trabalhar lado a lado com o Python. Então a gente cria aqui com SQL Ultimate, essa biblioteca bem interessante, que serve para esse propósito de você gerenciar banco de dados, fazer consultas SQL. Então a gente cria duas tabelas dentro desse banco aqui, ipca.db, tabela variação e tabela peso, onde eu só vejo os arquivos de Excel nessas tabelas. Então aqui a exibição das primeiras linhas das tabelas, variação mensal e o peso mensal, conforme a gente tinha lá no Excel, certo? Então estão aí os dados de exemplo, agora vamos para o primeiro procedimento, a primeira tarefa rotineira de análise de dados, que é bem simples, por exemplo, selecionar colunas de uma tabela. Então como que a gente faz isso no Python? A gente utiliza ali, tem várias formas na verdade, né? Mas se você estiver trabalhando em uma sequência de comandos, muito provavelmente é interessante você utilizar a função filter. Você passa uma lista de colunas que você quer selecionar na tabela, do eixo que você quiser, então, no caso, colunas, pode ser linhas também. E aí executando esse comando você vai ter as colunas da tabela selecionada, item, rj, esp, foi o exemplo aqui, certo? Como que você faz isso no SQL? Também é relativamente simples, né? E tem uma sintaxe parecida, né? Se você já conhece Python, você vai se acostumar muito facilmente com SQL. Se você já conhece pangas, né? Você vai se acostumar com SQL também. Então a gente coloca ali, select, a lista de colunas que a gente quer selecionar, de qual tabela que a gente quer esses dados, e aqui eu coloco o limit 5 para exibir as primeiras 5 linhas da tabela, desse resultado, tá? E aí para rodar esse comando SQL, né? Eu utilizo aqui a função read.sql, que vem aí com o pandas, né? Certo? Então você passa aí o comando SQL para esse argumento aí, SQL, certo? Você tem que colocar ele dentro dessa função aqui, text, que vem lá do SQL ultimate, certo? Para ele parciar, né? Esse comando aqui, SQL, e isso ser executado, né? Corretamente. E onde que isso vai ser executado? Vai ser executado no banco de dados lá, né? Então você tem que passar a conexão com o banco de dados que a gente criou aqui, acima, nesse objeto aqui, tá? Então é bem tranquilo. E vai te dar aqui o mesmíssimo resultado que a gente tem aqui no Python, tá? Então independente de se você está utilizando Python, R, Excel ou SQL, você pode chegar aí no mesmo procedimento, mesmo resultado, né? Do seu tratamento, da sua análise de dados. Então para o segundo exemplo, que é filtrar a linha de uma tabela. Então para filtrar a linha, você pode utilizar, dentro das várias opções que você tem aí no Python, você pode utilizar a função query. Então passa ali a lista de itens que você quer filtrar. Eu coloquei aqui 3. Ele vai te entregar as linhas correspondentes. Então, aí. No SQL, é similar. Eu seleciono todas as colunas da tabela variação, onde na coluna item a gente tiver essas células aqui, né? Vamos dizer, encontradas nessa coluna aí. Então a gente vai obter essas linhas aí correspondentes, exibindo as 5 primeiras. No caso, vão ser só 3, né? Porque são valores aí não duplicados, mas se tivesse valores duplicados, né? A gente exibiria as 5 primeiras linhas. E está aí o mesmo resultado que a gente tem aqui no Python. Certo? E o legal de você utilizar essa função aqui, o read SQL, é que você não precisa nem sair do Python para utilizar SQL, né? Então você pode usar o mesmo ambiente de programação, né? Tudo dentro do Python, né? Tanto para rodar comandos de Python, quanto para rodar comandos de SQL. Então isso é bem interessante. Vamos para o terceiro exemplo, que é ordenar uma tabela, né? Por uma determinada coluna. Então no Python a gente utiliza aqui, através do Pandas, a função sortVelos. Coloca ali o nome da coluna que você quer ordenar. E se você quer ascendente ou descendente, ele vai ordenar para você, no caso aqui foi descendentemente pela coluna nacional. No SQL é similar, a gente seleciona todas as colunas da tabela variação e ordena pela coluna nacional descendentemente, exibindo as cinco primeiras linhas. Então está aí o mesmo resultado. No exemplo 4, a gente vai sumarizar, né? Fazer um procedimento aí de agregação de dados, ou seja, calcular uma média, por exemplo. Então a gente acessa a coluna nacional da tabela dados variação, utiliza ali a função aggregate, né? AGG, e coloca ali a operação que a gente quer aplicar de sumarização. No caso aqui, eu quero aplicar a função média, min. Eu estou chamando o resultado de média. A gente tem esse resultado aqui, 0.77, dessa coluna aí numérica, no caso. Tem que ser, né? Já no caso do SQL, é similar, a gente seleciona a média da coluna nacional e renomeia ela como média, em minúsculo. Então a função média lá no SQL vai se chamar geralmente AVG, ou Average. E de onde que isso vai acontecer? Vai acontecer lá na coluna variação, no banco de dados IPCA.DB. Então está aí o resultado, mesmo que a gente tenha aqui em cima. E por fim, uma operação um pouco mais complexa, bem mais complexa, na verdade, que é a gente fazer um cruzamento de dados. Na verdade, isso é bem rotineiro, em análise de dados, mas comparadas com as outras operações que a gente mostrou, é bem mais complexo. Então primeiro eu preparo duas tabelas que eu quero cruzar. A tabela X vai ser essa tabela aqui, que tem uma linha aí com uma coluna, né? Com a variação mensal do IPCA, o índice geral, né? A tabela Y vai ter aí o peso mensal desse mesmo indicador. Então está aí, eu quero cruzar a variação com a tabela de variação, com a tabela de peso. Então no Pandas, né? A gente utiliza a função join, passa ali, né? Sobre qual coluna você quer cruzar, com a outra coluna, e o método de cruzamento, no caso, inner join, que eu vou fazer aqui. Ele vai te dar o resultado, né? do cruzamento. Então, coluna a variação, coluna a peso, com base aí no índice da coluna em comum, né? Vamos dizer, item, tá? Aqui no Pandas é um índice, né? Mas você pode pensar como uma coluna. Já no SQL, né? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai selecionar todas as colunas de uma tabela é x. Então, x ponto asterisco. A gente seleciona todas as colunas dessa tabela. Essa tabela x, a gente vai como se fosse criar ela, certo? Na sequência. E eu vou selecionar a coluna peso também, que vai vir de uma outra tabela, a tabela y, tá? Então, a tabela x, ela vai ser resultado desse código aqui. Então, from a seleção de coluna item nacional renomeada como variação, na tabela variação, filtrando ali o item índice geral, né? O IPCA nacional. Então, isso aqui vai dar um resultado, né? De uma tabela, né? Eu chamo ela de tabela x. Aqui em cima, a gente tem que fazer a referência a ela. Então, como a gente começa escrevendo sempre o select aqui nas consultas SQL, né? Pode ficar meio contra-intuitivo a gente selecionar uma tabela que a gente nem sabe ainda de onde veio, né? Então, a gente está criando ela após a declaração aqui de seleção, certo? Mas funciona assim. E esse resultado aqui, dessa primeira tabela, tabela x, a gente vai cruzar, então, um tipo de cruzamento inner join, com uma segunda tabela que vai ser proveniente dessa outra expressão aqui, que gera uma outra tabela, que é a tabela y. Então, a gente seleciona a coluna item e a coluna nacional, renomendo para peso, da tabela peso, lá no nosso banco de dados, filtrando a coluna item, né? Quando tiver ali a observação índice geral. E esse resultado, que é uma tabela, a gente chama de tabela y. Então, aqui a gente tem a tabela x, tabela y, que eu estou cruzando, fazendo um inner join, certo? E aí, eu utilizo essa expressão aqui, on, para indicar qual que é a coluna em comum, né? Que eu quero cruzar nessas, ambas essas tabelas. Então, a tabela x, ponto item, igual, tabela y, ponto item, é a minha coluna em comum, para a gente fazer o cruzamento. Executando tudo isso, a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha aqui no Python, certo? Então, está aí demonstrado como você fazer esses cinco procedimentos, tarefas, que são bem rotineiras, em análise de dados, tanto em Python ou também em SQL, quando você precisar usar SQL, você já tem aí, pelo menos, uma noção básica como funciona. É isso que você quer saber mais, tem ali o curso de SQL, da análise macro, onde a gente passa um pouco mais de exemplos, também explica um pouco mais a parte conceitual, como se constrói banco de dados, como se faz as consultas e tudo mais, tá? Então, espero ter ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar um suporte na análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí